olá pessoal olá você tudo bem é você que entrou agora assistir esse vídeo do canal né ou está fazendo aqui algumas análises de mercado de ações vamos escolher aqui umas três empresas a gente fazer uma análise é hoje são 14 do 9 de 2020 né vamos vamos fazer uma pré-análise aqui da empresa via varejo e r3 estou usando aqui o 3 de envio é a internet e web né versão gratuita eu personalizei aqui é tela preta legal então havia varejo aqui no gráfico diário recentemente ela iniciou o movimento de volta de volta até a média de 80 né ela já tá aqui batendo na média de 80 certo ela bateu aqui os 22 e 35 foi a massa né nos últimos meses em 22 e 35 22 reais 29 mais ou menos 22 e depois disso essa massa foi no dia 21 de julho é de 2020 agora depois de 21 de julho ela não conseguiu mais aqui ó romper esses 20 né esses 21 reais aqui passar pra cima dele e conseguir evoluir então iniciou o momento de movimento de volta e voltou até a média de 80 situada agora nos 17 e 20 mais ou menos um ponto importante a média de 80 né eu sempre uso a média de 80 a média de 34 17 e 9 para mim poder basear e basear aí no que está acontecendo é já bateu duas vezes nesse ponto a primeira vez é bateu aqui teve uma intenção de compra só que não foi suficiente para romper só que não foi suficiente para romper esse pivôzinho aqui né esse cabecinha de quendo aqui não rompeu devolveu novamente né batendo aqui ó costou na média de 80 aqui gostou que na média de 80 é não foi nela ainda mais o próximo e agora tá tentando voltar né fazer uma retração aqui voltando aqui mas a gente tem um ponto de resistência que já nos 20 reais e 83 mais ou menos esses 20 reais provavelmente não deve passar disso por agora né então é que que acontece com essa empresa se ela perder essa média de 80 para baixo é aí fica ruim aí ela vai pode cair um pouco mais pode depreciar um pouquinho mais mas se ela se sustentar acima da média de 80 ela precisa estar passando para cima desses 20 reais 19 20 reais precisa passar para cima de 19 ou 20 reais para poder ficar boa e voltar aí a tentar testar esses 22 reais para terminar assim eu vou só dar uma olhada aqui uma outra perspectiva que é um essa é uma planilha que eu desenvolvi essa planilha eu consigo ver os pontos de suporte os pontos mais importantes aí das 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 ações no caso o br3 aqui hoje ela bateu ela na verdade ela saiu dos 18 reais 04 24 e passou aqui é parou aqui nos 18 e 37 mas ela foi até 18 50 né 18 50 que a gente tem um ponto de resistência que seria vendo não vai conseguir passar disso aqui por agora que é os 19 19 19 a 20 não vai passar disso aqui se passar disso com certeza vão vender fortemente até aí é o 18 reais aí né então a maté nas mínimas aí ó as mínimas né é se perder esse ponto aqui fica ruim então vamos para a próxima aqui né escolher uma outra aqui é magazine vamos ver magazine luiza magazine luiza magazine luiza legal uma empresa que tem um gráfico muito bonito né olha só coisa perfeito bom pio que eu não tenho dificuldade nenhuma em romper as resistências né vai lá passa passa sempre rompendo o topinho anterior fazendo o máximo as médias muito bem direcionadas e recentemente aqui ó nos últimos dias ela fez um recuo um recuo totalmente saudável aqui né e aqui ó suportada pela média de 34 aqui uma boa absorção aqui ó é mas ainda não evoluiu o que tem venda venda entrando né ainda mais é tá bem suportada aqui ó se perder isso aqui vai buscar isso aqui né essa de 80 certo é a gente tem que ter uma visão no ifr o fr já perdeu a máxima seria o ponto dos 60 então voltar não conseguiu tá tentando voltar de novo né se furar pra cima aí fica passeando por cima do fr da máxima na ponto máxima e certo é o que que acontece aqui tem um ponto de resistência aqui ó certo você vê aqui pelo pela venda né ela veio aqui ó fez a abertura aqui a abertura aqui no caso subiu foi até 93 abriu a 91 foi a 93 e entrou venda trouxe o preço até 86 mais ou menos e e finalizou nesse dia aqui a 88 depois teve mais as negociações aqui no outro dia quem no vermelho depois mais um aí o que ainda ficou verdinho né vamos ver que foi de hoje negociação de hoje dia 14 14 9 o magazine também suportado aqui ó né tá bem guarnecida pelo suporte aqui e aqui também suporte aqui nos 86 e suporte no 77 muito boa vamos passar pra próxima né vamos ver da perspectiva aqui na planilha vamos lá vamos lá o 3 aí ó muito bem suportado aqui né nós temos certo ó já abriu aqui com compra aqui ó nem veio abaixo já abriu com compra foi pra cima foi pra cima chegou num ponto de resistência né nem nem então é um ponto de resistência onde está aqui ó onde tem uma resistência aqui certo então realizaram né chegou num ponto de resistência na sua máxima foi realizado e agora está em 90 reais e 30 chegou a bater aí 91 e 23 hoje hein muito bom vamos pra próxima a próxima vai ser banco inter né banco inter famoso banco inter banco inter tá meio assustado né aqui veio fazendo máximas gráfico muito bonito depois fiz um recuo de 22 aqui no dia 10 a partir do dia 10 de agosto ao dia 17 fez um recuo aqui ó de 22 pra 18 bateu lá na média zinho né na média e retornou né tornou aqui rompeu o tupim né fazendo máxima mas aí entrou venda fortíssima aqui aconteceu alguma coisa e inclusive perdeu o primeiro suporte é que o primeiro suporte não bateu no ponto é a média de 80 então é já teve uma certa absorção mas provavelmente isso aqui não vai passar dos 21 reais e pode tentar buscar 17 mais ou menos mais uma vez mas vamos ver aqui né depende muito é como se diz ninguém sabe muito bem o que pode acontecer no mercado né chega num ponto desse e manda quem tem mais dinheiro é quem quer romper e simplesmente é faz uma ligação simplesmente aperta um botão e aí rompe essa resistência e volta tudo ao normal volta crescendo isso depende é muitas vezes de um trailer só para poder fazer tudo isso aqui voltar então então nós temos uma resistência zinho aqui nos 20 e 97 se vão pelos 20 97 permanecer acima disso fica bom legal a média de nova entortar para cima e a gente pode é começar a ver coisas boas aí mas por enquanto né fica um suporte aqui nos 17 reais 17 reais provavelmente não perdeu esse ponto aqui ó 12 19 porque temos aqui um suporte que o suporte de 17 que a mínima do dia 17 é um ponto de suporte é importante né não perdeu porque tem ter esse de compra aqui é vamos ficar de olho se for 17 é precisa ter absorção para a gente poder ver uma entrada né é isso pessoal agradecer pela pela ciência de vocês me acompanhando aí assim tem a vamos ver na planilha a perspectiva da planilha também o banco inter o banco inter o banco inter e quatro né certo abertura 19 e 99 ponto de suporte né ponto de suporte aqui ó e compra né quem comprou aqui a 19 e 99 já colocou aí alguns centavos no bolso, R$19,99 até R$20,32 está ótimo, mas chegou aí a R$20,45. Então a abertura foi aqui e aqui foi a massa, poderia ter colocado um bom lucro no bolso aí, porque aqui nós temos resistências e aí entra a realização, certo? Então pessoal, é isso aqui por enquanto, muito obrigado pela paciência de vocês, que estão nos acompanhando aí, se você gostou desse vídeo, clique no joinha e compartilhe aí com seus amigos, eu sempre vou estar postando vídeos, vídeos interessantes sobre o mercado financeiro para todos vocês, valeu, até a próxima! Tchau! Tchau!